Ai, que sombra. Não, tem o negócio que começa com o Ki, que é bom, né? Ou o Kisuki. Agora, a Kisombra, não. Ih, ela vai na linha do trem. O trem vai matar ela. Ih, vai, vai. Ai, 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 ai. Ai, Sassurana, cuidado. Ela sabe. É, ela tá. Você viu como é que ela desviou? Da linha do trem? Ela viu o cheiro, meu. Cachorreio, disse. Essa sarana. Sassaúga. Ih, é sombra. Olha o que sombra aí. Ai, atravessou a linha do trem. Depois você joga aqui pra cima. O trem vai matar. Maltou. É. Joga pra cá. Tá jogado. Gente, olha, se você ver uma dessa, pelo amor de Deus, corta caminho, corta a volta, não toca. Sabe por quê? É um perigo. Não, isso é perigo. Se você pega, toca. Se você tocar nela. Ai, ai, ai. Perreu. Perreu. Olha o toca nela. Não pode ser canela, tem que ser cravo.